Ah, gente, hoje nós vamos encerrar a nossa série Hashtag Inclusão. Tá muito lindo, pode rodar. Inclusão é o conjunto de meios e ações que combatem a exclusão aos benefícios da vida em sociedade, provocada pelas diferenças de classe social, educação, idade, deficiência, gênero, preconceito social ou preconceitos raciais. Inclusão é oferecer oportunidades iguais, de acesso a bens e serviços a todos. E foi esse o intuito da nossa série, mostrar e exemplificar as dificuldades de pessoas que precisam de ações específicas para de fato serem incluídas na sociedade. De acordo com os dados divulgados pelo IBGE, cerca de 45 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência. Isso representa 24% da população do país, que na maioria das vezes passam despercebidos pela sociedade. Mas essas pessoas estão aí, precisando de atenção, incentivo e oportunidades. Conhecemos várias histórias emocionantes de superação, força e garra. O Gabriel começou a ganhar equilíbrio, o Gabriel não falava, o Gabriel despertou a fala, as fisioterapias, fono, TO, tudo correspondia. Então incentivou ele a não parar e a gente a não parar. Minha vida, sei lá, melhorou muito com isso tudo também, não fez só bem para ele. Fez bem para a família, fez bem para outros especiais que viram e pais incentivaram alguns pais a levar para a rua. Vou tentar lutar por todas as minhas forças para que ele possa se desenvolver e conseguir ser um indivíduo como um cidadão, como qualquer outro, né? E começamos um trabalho de estimulação precoce a partir desse momento, né? Uma estimulação bem intensa. E aí não paramos mais, né? Estamos até hoje, né, Rê? Aí na luta. Eu gostaria de falar para as famílias que acreditassem nos seus filhos, que amassem condicionalmente. Todos nós somos diferentes e cada um tem a sua limitação e isso deve ser respeitado. Também descobrimos várias redes de apoio que dão suporte e atendimento especializado para cada caso. A APAI é uma instituição que se presta a atender pessoas com deficiência intelectual desde o nascimento. O Instituto Lucimontoro em São José do Rio Preto, ele prima pela interdisciplinariedade. O que é isso? São vários profissionais de reabilitação que trabalham simultaneamente com metas estabelecidas que são de forma individual para cada paciente com deficiência. E em todas as entrevistas, quando eu pergunto o que a sociedade precisa melhorar para a inclusão funcionar? A resposta é unânime. Eu acho que antes de tudo a empatia, eu acho que o mundo precisa ser um pouco mais empático. E eu acho que o conhecimento, né? Eu acho que antes de tudo a pessoa, o ser humano, ele precisa conhecer e respeitar. Tem, depende de um tipo de lugares, outro, aí tem muita gente que faz até um pouco de discriminação. Um deficiente. Aí é difícil. Ah, eu acho que deveria olhar mais, assim, ter mais empatia, né? Colocar mais no lugar das pessoas. Primeiro, a inclusão, ela é necessária e ela é uma realidade. A inclusão não tem volta. Ela é necessária para que a sociedade aprenda a conviver com essas pessoas e a gente só consegue lidar quando a gente convive. O hashtag inclusão fica por aqui. Espero que você aí de casa tenha aprendido tanto quanto eu. E agora é só colocar em prática. Pare, olha a sua volta e veja como você pode tornar esse ambiente mais inclusivo. Muito bem. Olha, se você perdeu, se você não assistiu a algum capítulo, temos uma aba especial no nosso tela2.com.br com tudo lá bonitinho, todos os episódios para você rever, tá bom? Tchau. Tchau.